Santa Lídia Eu vos peço humildemente Que me ajude a ganhar O que preciso e necessito Para pagar minhas contas e dívidas Pois há providência divina Providência conforme a fé Santa Lídia Eu vos amo humildemente E vos peço que me ajude A ganhar o que preciso E necessito para pagar Minhas contas e dívidas Pois há providência divina Providência conforme a fé Providência Amém.